Música Galera, beleza? Machineplace aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos nos GTA e Corridas Acrobaticas Então já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho É isso aí galera, só vamo Vamos embora Eita nóis, calma Vamos lá, acelera Corrida tá fantasma dessa vez, saiu os pinos, os pinos Ai, nosso carro rodou Saiu de traseira ali e rodou Rodou não, quase rodei Vambora galera Só vamo Nossa, eu vi um ali que saiu Nossa, tomei oitavo, isso é louro Olha as bolas de tivo, olha, olha Lá vão acelerando, ainda bem que ele tá invisível É, tá corrida fantasma, mas não bate nos outros veículos Senão eu tinha batido ali já Vamo lá galera, salvamo A moralzinha Então aí, sétimo Sexto, porque teve um ali que parou na mureta O carro sai muito de lado quando faz a curva Buzinadinha Essa curva ali, o carro sai, ele joga muito de traseira Não me engano, acho que é três, volta Aos pouquinho eu vou liberando os nível aí, né galera, passando os nível Ih, acho que o cara desistiu ali Ou não pegou o... Ah não, saiu Ó, tem mais um Esse cara tá saindo da corrida O problema foi pra quinto Acho que teve um ali que não pegou o checkpoint Acabou, certo Passou o checkpoint ali Vambora galera, salvamo Vamo lá Essa corrida aqui é bem extensa Ele deve ter batido ali Só que já vamo passar, né Volta Terceira volta aí Tem que cuidar é com essa curvinha aqui Depois que rampa essa curvinha aqui é um perigo Ai, os caras todos me passando ali O carro sai de lado Ele sempre sai de lado naquela curva ali Vai lá, vai lá, vai lá Solera, solera Só ir acelerando Vamo simbora Vamo lá, vamo lá Tamo em quinto, né galera Infelizmente a gente não conseguiu passar eles aí Né Mas é isso, né Tamo indo aí na moralzinha pelo menos Na moralzinha, né Tentando não fazer Alguma coisa Errado pra perder mais posição, né Mas o que infelizmente mesmo, galera É como eu disse Eu não tenho nível Se não me engano Eu acho que eu tô no 34, eu acho E o turbo É nível 100 Ou tem que ganhar duas corridas da categoria Eu acho que se eu ganhar mais uma Talvez eu já desbloqueio Ou eu já tenho desbloqueado E as outras, né Como transmissão Tem mais algumas coisas O ECU E... É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva Compartilhe Ative o sininho Beleza Valeu Falou Tchau Tchau